Vídeo novo silenciando, tô curo na área. Tamo aí com a ex e o que ela tá fazendo aí. Oi Maria. Oi. Tá bem? Tô. Tá de lente? Tô. Mas é a sua normal ou é a verde? É a verde. Nem parece que você tá de lente. É. Tá bem? Tô, deu dói. Por que que cê tem? Dor de cólica. Cólica? Tá descendo? Acabou a brincadeira nossa hoje. Que brincadeira? A brisa não faz isso. Sai dessa brisa. Sai, louco. É isso, cara. Vou dar a letícia, vou pra casa. Vou pegar uma bela da minha casa. Porra. Por aí. Tô pesado. Meu Deus, tem que curar a bosta. Escura, tem que ir gravando. Ah. Eu vou gravar o quê? Nossa, é a sua na moto. Não, para que tá começando. Ah, não. Para, trago. Ah, não. Cadê você? Já para. Vamos parar, vamos parar. Para ali. Tá carregando muito eu. É, para. Eu tô muito medo, mano. Olha você. Você é ruim. Eu sou ruim. Essa cara é perigosa. Quem é perigosa? A moto. Não, é vídeo, é vídeo, é vídeo. Então é isso, galera. Levei uma procuração minha. Levei. Acaba passar a casa para o meu nome. É. Tudo nosso. Então, sei que tá como o vídeo anterior, né? A gente tava finalizando. Fui buscar a ex no trem. Acabei de pegar ela. Chegou uma bela da bison. Correria a minha vida, né? Fala aí. Correria. Não me deu nem um minuto de atenção, mas tudo certo. Mas sabe que você achou que eu não te dei atenção, mas 35% do meu cérebro tava prestando atenção em você. Graças a Deus. Os restantes eu tava fazendo, editando o vídeo, pensando na parada que chegou. Pensando na Marcele, funcionam nas minhas coisas, não é não, Silvana? Tá funcionando. Tá funcionando. Tá funcionando. Tá funcionando pra... Então, eu tenho que deixar uma porcentagem nisso, olhando tudo. 35, mas ó, bom, 35 pra você, então... Tá ótimo. É, Fela, o meu cérebro é mais ou menos isso, mano. Funciona desse jeito. Correria total na minha vida. Tava lendo meus exames ali, correria, mas deu tudo certo. Então, se você tá com problema de carta, vou deixar o WhatsApp da Letícia aqui. Já manda mensagem pra ela, já fideriza. E é nóis. Não sabe nem fazer. E eu tô dodói também. Tá dodói? É. O que que você tem? Cole. Hum, o que que você tá fazendo aí? Colocar minhas rabiolas. Rabiola, velho? Que ex faz isso com alguém? Por que que você tá usando duas linhas? Pra não rodar o pipa. Seguinte, rapaziada, isso aqui é um trabalho de preguiçoso, né? A gente utiliza duas linhas pra fazer um espaçamento maior. Olha lá o espaçamento que ela dá. E pra não rodar e pros caras não cortarem também, né? Fazer embololô. Mano, essa linha da Ânsia aqui é muito foda. Motherfucker, mano. Sério, velho. Essa linha é pesada. A gente tá adiantando os pipa aqui que acabam minhas rabiolas. E tá acabando a época também, né, velho? Então eu vou fazer as rabiolinhas. Vou empinar esses dias aí, esse final de semana. E já vou deixar uns três pipinhas prontos ali, porque tá acabando a época, velho. Será que tu vai rodar essa rabiola sua? Não foi essa minha? Roubavam seus pipas? Roubava. Tá muito envergado. Na realidade, eu fico triste, mano, né? O robô passou, né? Se eu... Tenera. 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 Não, vai pra lá que você peidou ali, o pum vem junto. A engenharia na minha vida começa desde o pipa, né? Eu abaixei o pipa, você viu por que eu perguntei? Não. Não, porque tava muito envergado. Mas você perguntou o porquê, né? Ah, sim. Tudo tem uma lógica pro pipeiro, velho. Se o vento tá ruim, o pipeiro vai abaixo, arruma esse tirante. Caralho, esse pipa aqui é de matador, hein, velho? Pai e pua iá�? E aí? Grava o teto lá. Ah, vai se fugir, velho. É, cadê a engenharia? Vai dar uma raiva, velho, Rafa. Quantas vezes eu já não quebrei pipa assim por causa de raiva? Ih! Toda a engenharia perdeu, hein? Não, mas ele vem. Por que você tá feliz? A gente pegou um presente. Tem que pedir pra galera mandar na sua caixa pra você tocar, se vai postar mal. Eu não tenho. Não, mas manda na minha, eu te dou. Ah, não, já fizeram esse e você pegou. Não, peguei não. Pegou sim. Qual foi? Foi um tênis também. Quem saiu pra ele? É, mentirosa do caramba. Assim nem tava aqui aí. Não, para de mentir. Não, não ia pegar de louco não, você pegava assim. Não, não pegava nada. Vou pegar tênis pra quê? É. Não peguei a maior. Abre que eu tô curioso. Calma, meu filho. Não vai pegar a caixa. Galera, você que não acompanha, tá vendo esse vídeo aí, eu tenho uma caixa postal. Onde a caixa... Uuuuh! É preto. Vê 76. Ultimente. Fala, Toguro, beleza? Ultimate Tênis, loja de tênis e chinelas. Estamos enviando alguns dos nossos produtos pra contribuir e ajudar o pessoal da Casa Maromba. E também estamos sorteando um iPhone 11 no canal Felas. Fideliza lá Tênis Ultimate. Estamos agora com super promoção dos Tênis 99. Segue lá, Tênis Ultimate. Mandou pra cá, número 40. É isso, vai a cartinha também? Aí sim. Tem foto aqui, ó. Número 40, ó. 41 esse. 41 é meu. Pesado? Air Max. Então é isso, galera. Eu queria agradecer a rapaziada da Ultimate Imports. Você que não acompanha eles. Ele também tá sorteando um iPhone no Instagram deles. Tamo junto, Ultimate Imports. Chegou mais, aí abre outro. Abre mais. O Matt chegou. Por isso que a preguiça bateu, hein? Você tá sentindo? Ó, tá no ar já. O Matt chegou. Então já vamos fazer o seu vídeo, Pai, de 120 dias aí. O Matt vai ter que editar pra eu ficar, né, Simona? Tem. Tudo certinho. Você como mãe sabe a evolução. Eu sou eu como primo, sabe. É verdade. A evolução e você. Só que não vai parar por aqui não, Pai. Só o começo. É. Só o começo. Tá falando assim como se você já tivesse perdido? Tá perdendo nada. Tô. Tim Lucas aqui. Essa palhaçada roubaleira. Tá sentindo, Marcelo, o cheiro? O cheiro de? Nossa, que cheiro de... De? Nossa, enhaca, preguiça. Ah, preguiça. Pô, Matt, você trocou. Parabéns, cara. Chegou, né? Já sente 100 mil. Olha aqui. Nem etiqueta. Nem etiqueta. A preguiça de tirar isso aqui. Tem aqui atrás também. Caraca, Matt. Você sabe que etiqueta, né? Tem que pensar que ele fez. Então é isso, galera. Caixa postal bambando. Três caixinhas hoje lá. O que a senhora vai pegar. Uhul! Simone, copa! Rosa não. Uhul, apelaram, hein? Os alho, olha. Ai, olha que lindo. Sacado, my brother. Isso aí apelaram, hein, velho? Esse aqui é pra minha mãe tomar. Olha, mais a merda. Tomar uns pré-treino maluco. Uhul! Olha isso do YouTube. Mãe rainha, olha. Ai, é pesado. Isso ele sabe é meu cargo, né? Ele sabe que é o ponto fraco. Pode falar, irmão. Nossa, olha isso aqui, velho. Pode falar. Olha o respeito do bãozinho. Parece que aí não bateu. Uhul! Estou mágica. Caramba! Quem mandou pra nós? Lê aí pra nós. Nossa, fiquei tão animado que eu arranquei as cartas. Fala, felas. Galera, vou ler e resumo pra vocês, senão a galera fica... Mas, ó, quem mandou pra nós foi facilidade. Que utilidades. Rapaziada, eu... Não sei quem falou, né? Mas ele trabalha numa loja... Uma empresa de... De copos. E mandou pra nós. Não, já grava o Lucas aí. Porque ele falou... Vai demorar um pouco pra encher. E ele mandou pra gente. Ele falou que faz qualquer copo. Ele foi comer. Copo pra caramba, Felice. Queria agradecer, rapaziada. Pula de novo que não pegou. Feliz, ela é doida, Felice. Olha que carruzinha! E se não for pra você? Agora é. Ai, meu Deus. Se não for pra... Agora não tem essa não. Deixa ali. E se não for seu? E se não for seu? Deixa eu ver. É, tá. É, tá. Deixa eu ver. É, Simone. E se não for seu? Se não for seu, Marcelo. Vai ter que devolver. Vai ter que devolver? Não, tá com fogo. Não. O que que tá escrito aí, Simone? Simone. É pra Simone e pra Marcelo. E Simone? Fala, Fela. Tudo bem? Primeiramente, você? Eu gostaria de agradecer o Toguro. Esperamos que faça alguma assim. Beijão. Gente, gostamos do sucesso. Me dá ela. Ela não mandou pra quem é. A vocês, meninas. Pronto, sou eu mesma. Sei não, hein, Marcelo. E a vocês, meninas, todo sucesso no mundo. Meninas. Meninas, eu sou menina e Simone também. E entra em você? Tá retardada. Você tá cheipada. Não é por nada, não. Vê se entra. Vou ver. Tem uma coisa que estão muito grandes pra mim. Ah, queria que ela descer. Quem mandou pra nós, mano? Foi a... Fota pra caramba aí. Mandou pras meninas. Pra Marcela, né? Na realidade. Mirelle Modas. Mirelle Modas. WhatsApp. E o Instagram. Mirelle. Marcelle e Mirelle. Moda Feminina. Você vai postar, menina? Posto, óbvio. Posso agora. Posso agora. Cadê? Não. Coloca já que eu treinava. O Bruno de Omerlange mandou um perfume pra nós. Malbec. Mandou cartinha, não mandou nada. Poxa, Brunão. Mandar só cartinha pra nós. Nós tamo junto, de coração aí. Recebi. Essa aqui é minha caixa postal, galera. Se tiver alguma coisa pra mandar pra gente, manda. Fideliza. Colei aqui no Andinho, galera. Mano, tudo relacionado à moto. Quem cuida é o Andinho. Eu... Ó, as meninas duplas aqui. Pai, M200. Robozaço. Será que tá ligando aqui pra não dar um Jets? Será? Ó, tem uma Tiger também, né? Nossa, eu preciso pôr isso aqui na minha moto. Fala só. Aqui o protetor lateral também, velho. Isso aqui protege a carenagem, velho. Mano, olha o tamanho do tanque dessa GSX, olha, mano. Tancão, hein, mano. Ah, é isso, tá puto. Tá brava comigo. Tá com esse bico. Não tô com esse bico. Hã? Não tô com esse bico. Tá com isso, tá brava? Não tô brava. Tá com sua cara aí, Galuz. A galera conhece quando você tá brava. E aí, Andinho, ó. Precisa comprar os protetor dela lateral, né? Lateral, frontal. A M200 do menino ali, né? Ele tá aí na porta? Tá aí na porta. Arrumou a bateria dela? Arrumou. Vou pedir pra dar uma volta. Lutar só amanhã, com a chance. Cadê o cara? Cadê o... E a Tiger Zone é rápida assim? É, vamos ver se vai dar por causa desses reatores aqui, ó. Senão vai ter que fazer furo na tampa do farol. Vixe. Não encaixou, você acha? A diferença, galera. Desliga o alto. Abaixo. Porque ligou do meio aqui, ó. É assim mesmo, aqui tá no alto, aqui é baixo. Mas o alto só esse fica ligado. Não, é os dois. Não, não fica esse do meio ligado, não. Esses do lado, não. Qual do lado você tá falando? Ficava só esse ligado. No alto. Aí, ó. Só ficou o meio ligado. É isso mesmo? É. Agora tá os todos. Só o meio. Só o meio. É ajustável aí o bagulho? É, o desbota, que é o... O relantejo, né? E aqui é o baixo. Só que tá acendendo o meio? Tá no baixo, tá no alto e aqui é só o... Só o meio. Só o meio. Você quer que tá no alto? Porque antes não ligava o meio, quando tava o baixo ligado. Eu acho. Bom, aqui é o baixo, certo? Ah, não. Mas não tá ligado do meio, não. Tá certo. Aqui é só desfato forte que eu tô fazendo. E aqui é o alto. A diferença, galera. Caraca, o prédio do Andinho, mano. Ficou zico, hein? Fala espada. É arrumar as motos, mano. Ficou realmente uma garagem, né? Falei pra ele fazer um canal no YouTube, né? Vou deixar o Instagram dele aí, rapaziada. O WhatsApp também. Você que tem a motocona, o robôzão e quer arrumar, mas não. Eu, particularmente, eu ralei pra achar ele, né? Na realidade, ele que me achou. A esposa dele toma conta da rede social. E mandou mensagem pra mim, né? E eu acabei... Olha lá, o bicho trabalha, velho. Quer dizer que você trabalha também? Gosto. Faz o que aí? Faz aquela roça moto. Ah. Tá tendo também, né? Aí sim, Harley Davidson eu não particularmente não curto. Sabe o valor da Harley Davidson? Quanto vale? Não. Não sei. Você gosta daquela moto laranja, né? De tiozão? Ah, é. O pessoal é um pouco mais antigo que gosta. Eu não curto não, mano. É a moto do Wolverine. Um beijo, né? Você tem que reter na cabeça. E volta. Ah, tá me... É uma... Calóizinha, rapaz. Olha lá. Tá só o pelo. Pode andar que eu deixo. Tá no pelo aí, ó. Como é? Mas ela sem motor? Não, né? Galera, essa menina foi criada em prédio, velho. Então ela não manja muito se tá quebrado. O nosso cara vai se sequestrar lá na quebrada. Eita. Ah, você meteu um bagulho pra bater foto das motos, né? É. Mas aqui é uma moto de todo mundo. É tipo assim, tá preta. Vai vir cor, viu? Só pra avisar. Vai mudar a cor, né? Vai mudar a cor. Porque preta, todo mundo tem preta. Tem no Funk, Tiger, preta. Mas vai vir uma moto. Das motos, qual que você mais curte, aí? Eu gosto desses estilos, assim, né? Aí é meio... Speed, né? Speed, né? Speed. Agora a molecada tá curtindo muito suas motos, galera. Só os robozão. Só o robozão. Vamos ver como ficou? Outra história, né, pai? É branquinha lá, Fábio. Branca aqui, né? Agora sim, mano. Minha. E eu vou comprar, galera, o kit... O kit protetor, né? Protetorzinho aqui. Não fica muito feio, né? Não. Vou comprar. Mas isso aqui é o de motor e o daqui? Isso é de motor. Aí tem uns que já vêm de motor e ele já emenda outro pedaço aqui de carenagem, né? Ah, então tem um que já vêm os dois, né? Então eu vou correr atrás disso aí. Vai, isso aqui. Isso aqui já é meio que vêm. Isso aqui já pega tudo, né? O motor e carenagem. Vou ver um desse. Tira, Thiago! Quê? Tira, mano. Não, encha. A galera tem que ver esse lado negro. É, Thiago, para. Minha unha caiu porque o peso caiu da academia no pé. Então, olha, só explicar pra mim. O que aconteceu? Você fica me zoando. Para, minha unha tá crescendo de novo. Não é, não tá crescendo de novo. Tá doendo aqui, não se aplicou. Apliquei na onde? Ah, tá gravando, viu, filha? Para, Thiago. É, né? Quer dizer que você é Musa Fitness, tá tomando nada na rede social. Nunca falei isso. Na verdade, pelo contrário, falei essa semana. Ó, gente, a partir dessa semana eu não estarei mais natural. Então, não se espelhem no meu corpo, caso você esteja natural também. Sou muito honesta nas coisas que eu faço. Então, tá tomando. Hoje você foi a primeira vez, tá doendo. Ah. O que foi? Fala que o Toguro nunca te incentivou, senão a galera vai achar que eu incentivo, né? Fiquei puto que você tá... Fala, senão é... Você deu a droga, você deu a seringa e você aplicou. Boa! Mas eu te senti ver alguma coisa? Não. Pelo contrário, fala. Falou que não era pra fazer. Quantas vezes eu falei isso? Uma. Mentirosa! Desde quando você nasceu eu falo pra você não tomar isso. É. E você tomou por quê? Porque a gente vai passar e... É carnaval no shape. Mas você vai passar no Rio, filha. Uhum. E eu? Mozambique. E você? Rio. E eu? Mozambique. E você? Vou comprar pra ir pra Mozambique também. Você quer ir pra Mozambique? Eu quero ficar com você. Se esse vídeo tiver quantos likes você vai comigo? Cem mil, vai. Cem mil? Gente, se tiver cem mil likes... Caraca, Fela. Vocês querem arrastar, né, mano? A galera vai dar like só pra você ir, velho. Não quero que você fique com outra pessoa. Não vou ficar com outra pessoa. Não? Não vou. Mas você vai casar? Não quis casar comigo aí, ó. Mas cem mil likes ela vai estar do meu lado o tempo todo grudada, Fela. Fechou? Fechou. Caso contrário, ela não vai. Então você vai ter que divulgar o vídeo no seu Insta. Ah, tá bom então. Não, calma. Tô flasqueando essa, né, Fela? Vou pedir pro meu exército me ajudar.